Música Fala aí, gurizada, beleza? A gente tá aí num momento turbulento, né? Toda vez que vão mexer no nosso queijo, né? A gente acaba ficando um pouco preocupado, né? Acaba, às vezes, se exaltando. Na segunda-feira, aí, foi divulgar uma proposta de regulamentação do aeromodelismo no Brasil. Na verdade, uma proposta em substituição à portaria 207 do antigo Dak, né? De 1999, o negócio. Que já vai, faz muito tempo, não existia nem aeromodelismo elétrico ainda, quem dirá drone. E nesse dia, as duas entidades, né? Que apoiam aí essas duas práticas, tanto aeromodelismo quanto os drones, que são a Cobra e a ABM, eles divulgaram, né? A Cobra no site dela, a ABM, na página do Facebook dela, informações, né? Sobre essa nova regulamentação. E, de repente, a forma como isso foi feito pode ter gerado algum tipo de interferência. Vocês querem ver? Olha aí como é que foi a divulgação da ABM. Como vocês podem ver, o comunicado, ele disse que no próximo dia 3 de julho, o DCA vai publicar as novas normas, né? E cita ele quais são as mudanças, né? O que que vai acontecer. E no final, ele solicita os associados à opinião deles, né? Sobre as novas regras e coloca um link pra publicação do DCA. E aí, o resultado foi essa comoção que vocês viram, né? Todo mundo apavorado, vai proibir, agora não podemos voar fora de clube, né? Vamos pra Paulista protestar ou ferrar com tudo. Não, pessoal, calma. O que faltou dizer é que, na verdade, isso aí é uma proposta. Tá? Isso aí não tá decidido, não vai ser assim. Mas o caso é que isso aí gerou um baita de um fusoê, né? A gente publicou vídeos, o pessoal foi pros fóruns, no Facebook, WhatsApp bombando, todo mundo apavorado. Ah, vai a merda, não sei o que mais. E aí, a própria ABM, né? Ela veio, fez ali um outro pronunciamento, né? Dizendo que não participou da reunião lá no DCA. Aí, a própria Cobra, no dia 26, eles tinham publicado, né, uma matéria falando sobre a reunião que teve no dia 26, onde consta ali o pessoal da ABM. Claro, aquela foto ali pode ser de outra data, não sei o que foi que aconteceu, mas a questão é o seguinte, pessoal, deixa os caciques que se entendam, pra nós o que importa é voar. Então, o que eu queria dizer pra vocês? Pelo que eu entendi, até porque ninguém veio a mim falar nada, essas novas normas, essas regras aí, elas foram desenvolvidas totalmente ou parcialmente ou principalmente pelo Coronel Vargas do DCA, que eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente. É uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa extremamente agradável, educada. E ao saber disso aí, coisa que eu não sabia até publicar o vídeo anterior, eu comecei a ponderar sobre por que essas normas poderiam ter sido desenhadas dessa forma aí, que muita gente considerou fracas, né, muito restritivas. E cheguei à simples conclusão de que eu acho que o DCA foi mal assessorado. Tanto pela Cobra, quanto pela ABM. Eu não sei quem que participou mais, quem que deu mais pitaco, mas é a conclusão que eu cheguei. Ah, mas você não justifica, eles tinham que ter buscado mais informações, não sei o que mais. Pessoal, assim, ó, já foi. Uma coisa que me impressionou, que me chamou a atenção muito positivamente, foram todos os relatos aí que chegaram até mim, que vinham pelo WhatsApp ali, de pessoas falando, que fizeram sugestões, fizeram críticas, né, ao DCA, diretamente através da ferramenta que eles disponibilizaram. E o próprio Coronel Vargas ligou pra essas pessoas pra conversar. E todas essas pessoas que compartilharam essa informação foram unânimes em dizer que ele foi extremamente educado e que a conversa foi bastante produtiva. Então, eu acho fantástico um órgão como o DCA ter feito uma proposta, afinal, eles têm que fazer e eu prefiro que se faça uma coisa que não é ideal e depois se conserte, ao contrário do que, por exemplo, fez a ANAC, que levou anos e anos pra tentar fazer uma coisa mais elaborada e que agora esteja tendo o desprendimento, a presteza, até a humildade de tentar buscar mais subsídios, já que, aparentemente, os primeiros subsídios que eles tiveram não foram grandes coisas, pra melhorar e deixar as coisas um pouco mais próximas da realidade do que toda a comunidade de aeromodelistas esperava. Eu prefiro mil vezes isso aí do que a Anatel, por exemplo, que faz o que quer e nunca respondeu um e-mail pra ninguém. Eu fico até nervoso. Segue cobrando 200 pilas de todo mundo que ia homologar um drone e era isso e foda-se vocês. Então, pessoal, o que eu queria pedir pra vocês? Passadas essas confusões aí, confusões à parte, da forma como foi divulgado, do que foi feito, vamos tentar ter um pouco de paciência, tá? Eu tô falando isso por mim, tá? Ninguém me pediu, não fiz contato com ninguém, foi simplesmente uma ponderação que eu fiz em cima do último vídeo, que ficou um pouco vamos às ruas, né? Demais. Muito embora tenha servido, né, pessoal, pra dar aquele susto nas pessoas, fazer elas se mobilizarem, irem até lá, se interarem do assunto, dar a sua contribuição. E nesse sentido, aí o vídeozinho serviu. Eu gostaria, então, de pedir pra vocês que vissem essa proposta do The Seer como o que ela realmente é, uma proposta, já estão sendo revistos alguns desses limites, eu não sei se vai contemplar as expectativas de todo mundo, né, mas eu espero que, por exemplo, eles revisem a questão do FPV, né, o FPV Racing, o Drone Racing, é uma das modalidades que mais tem recebido adeptos aí e me custa crer que deixariam ele de fora. Claro que tem algumas coisas mais complicadas como o Long Range, o Long Range é meio difícil, né, ele envolve muito mais coisas, né, do que um voozinho de ficar confinado numa área a voos baixos, né. Outra coisa que a gente espera que eles revisem, né, são as questões das limitações de altitude, questão de velocidade, né, um avião não consegue se eu sustentar no ar a 10 km por hora, de repente 20 é pouco também, eu acho que isso aí tem que ser bem pensado, mas eu acho que antes de mais nada, né, levando-se enquanto isso aí tudo, deve-se preservar a liberdade de escolha de todo mundo. Quem quer voar num clube, que voe num clube, quem não vai voar num clube, ah, eu até entendo que as regras aí sejam um pouco mais restritivas, mas que permita que essa pessoa voe num local, numa praça, alguma coisa assim, dentro dos limites, sejam eles quais foram, contanto que esses limites existam e sejam factíveis, não seja uma coisa absurda que esteja sendo feita ali simplesmente pra não proibir de vez. Tá bom, pessoal? Então era isso aí que eu queria dizer pra vocês, continuem sugerindo lá o DSEA, continuem divulgando aí essa questão, porque provavelmente tem muitos aeromodelistas que ainda estão alheios e que talvez tenham interesse também nessa discussão, e era isso, vamos ver aí se a gente consegue melhorar essa proposta pra gente seguir praticando o nosso querido aeromodelismo, seja o drone modelismo, o L modelismo, o próprio aeromodelismo raiz, como se diz, ou o que mais venham a inventar. Tá bom, gurizada? É isso aí, então, se curtiu o vídeo, deixa um joinha, compartilha, ajuda bastante aqui o canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, gurizada? Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri